O que é o treino de competição? Você tem que treinar todos os rolas bem. Não, você não entrou. Você está fazendo coisas que são difíceis. Você tem que prestar atenção no biotipo do cara para você fazer. Não vai chamar o cara pesado assim de meia, não vai. Estourou isso, aí faz a sua. Agora ele vai lá, ele vai ter que se livrar. Isso, vai, vai, vai pela frente da cabeça. Roda para as costas, roda. Calma, não se joga, mantém. Calma. A molecada lá aprende muito mais que o jiu-jitsu, né? E a gente é o espelho disso. Não adianta falar uma coisa e fazer outra coisa. Então a gente tem que ser esse espelho. E o que é isso? Pô, carregar o jiu-jitsu como uma filosofia de vida, não só como arte marcial. O que eu vejo hoje o movimento? Muito faixa preta novo. Novo de idade. Interessa se o cara treina há 10 anos jiu-jitsu, mas muito novo de idade, pouca experiência. E o pior, às vezes tem faixa preta novo de idade e novo de treino. O cara com 4 anos, 5 anos, ele é faixa preta de jiu-jitsu, né? Usa mais seu peso, cara. Trabalha mais. Traz para a sua zona de conforto. Mas o exemplo do cara é horrível. Para mim não é uma faixa preta, para mim é um lutador duro. Mas esse cara não pode ser referência como faixa preta. Tá? E eu quero, cara. Quero não. Eu exijo que os alunos meus tenham postura diferente. Eles sejam exemplos de faixa preta. Tá? A faixa preta é você ser exemplo. A faixa preta é você ser um cara digno. A faixa preta é você saber repassar o conhecimento. A faixa preta é você ser o cara mais humilde do tatame. Vai, troca de pegada. Volume de pegada. Vai. Volume. Circula mais. Explora, circula. Porque é bom ter esse feedback também, né? Porque eu me policio todo dia. Eu tô aqui, saindo na mão com vocês nesse treino, quebrado. Meus dois joelhos estão arrebentados. Semana passada meu cotovelo tava zoado. E eu tô aqui, todo dia. Bom, galera. Fechou. Obrigado pelo treino. Obrigado aí, redão. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado.